Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui na Policlínica, né, do Consórcio Policlínica, situada no município de Pacajus. Aqui ao meu lado, a diretora dessa unidade, a doutora Natália Leutério, relatando pra gente os serviços que estão sendo oferecidos, doutor, nessa pandemia aí do coronavírus, né, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Chico, bom dia a todos que assistem, né, a TV Liberdade nesse momento. Nós estamos aqui, né, trabalhando nesse momento de pandemia, nós somos uma unidade consorciada, como a gente já falou anteriormente, né, atendemos a população dos sete municípios e nesse momento a gente serve como unidade estratégica da região, né, pra reexecutar os procedimentos de apoio diagnóstico ao Covid, né, a Covid. Então, como, quais são esses exames? São exames de tomografias e radiografias de tórax, né, então a gente está trabalhando, né, semanalmente e aos finais de semana pra atender a demanda dos municípios, né, da nossa região nesse apoio estratégico. Porque, além da gente dar esse suporte, a gente facilita também pra região a transferência dos pacientes para os hospitais de campanha, por conta do exame de diagnóstico. Eu me pergunto um diagnóstico como esse, né, o paciente já vem encaminhado nas centrais de regulação e aqui realiza o exame, né, doutor? Pronto, como é que funciona esse encaminhamento, referenciamento do paciente dos municípios da nossa região pra policlínica? Eles são encaminhados, referenciados, notificados nos seus municípios de origem, né, e vem pra cá já regulado ou da ambiência hospitalar, das unidades de pronto atendimento, né, que hoje nós temos na região Cascavel e Horizonte, e dos hospitais, das unidades básicas, ou seja, vem regulado do município, né, vem regulado do município de origem de cada paciente. Eu pergunto assim, doutora, porque por muita gente eu quero dizer, ah, eu vou lá na policlínica realizar o exame, porque eu acho que eu tô com suspirão. Tem que ser, né, indicado por um profissional e é a central de regulação que realiza nesse controle. Isso, a central de regulação com articulação, né, das suas unidades de saúde do município. No entanto, isso não invalida o paciente que queira vir até a unidade, saber, buscar orientações. A gente fez, adaptou todos os nossos sistemas de atendimento com uma espécie de triagem da enfermagem. Além dos pacientes que chegam aqui sem notificação de suspeitos, eles todos são triados, né, porque alguns foram identificados aqui na unidade, né, como suspeitos à Covid. Então, a gente faz essa orientação, a gente também tá fazendo o trabalho educativo com a população quando chega à unidade. E aí, a gente também, nesse suporte com a epidemiologia do município, pra fazer a notificação, a indicação dos suspeitos também. A gente também tá realizando esse trabalho aqui quando o paciente vem pra fazer o exame, né, que aí vale ressaltar, nós não estamos realizando só os exames de apoio diagnóstico à Covid. Estamos fazendo os exames e as consultas presenciais dos pacientes, dos grupos de risco, em agravo, que são salvaguardados pela portaria 295 do governo do estado, do secretário de saúde do estado do Ceará. Ele perguntou, cerca de quantos exames foram já realizados, a partir do momento que a policlínica está realizando esse procedimento? Nós vamos, vou falar aqui do mês de abril, né, nós realizamos cerca de, foram mais de 700 exames ao todo, né, juntando os grupos de risco e todos os pacientes suspeitos notificados à Covid. Só que desses 700, nós realizamos 133 exames pra pacientes suspeitos notificados da região à Covid-19. Olha só, reforçando que a policlínica atende aos municípios que são consociados, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Ocara, Bibiribe, Cascavel e Pindoretama. São sete municípios consociados ligados à policlínica doutora Márcia Menezes aqui no município de Pacajus. Doutor, eu lhe pergunto, muita gente ainda teima na questão da aglomeração. Não existe remédio específico para o Covid. O melhor tratamento ainda é o isolamento, né? Isso, com certeza a gente não tem ainda o remédio eficaz, o nosso, a vacina, né, que nós temos hoje. É o isolamento social e quando a gente preza, clama pelo isolamento social, porque hoje é a maneira mais eficaz e eficiente que a gente tem de minorar os efeitos da cadeia de transmissão, né? E aí a gente, quando a gente fala do isolamento social, nós não estamos falando dos serviços e atividades essenciais. Nós estamos falando de ações desnecessárias, indevidas. aglomerações, quando você sai da sua casa, para conversar com outras pessoas, aglomerar dentro da sua casa, parentes, familiares, não. Isolamento social é cada qual nas suas casas. A não ser que você tenha alguma ação, alguma atividade essencial para realizar. Aí não, você vai, sai devidamente protegido, com máscara, faz a higienização. É isso que a gente clama, mas hoje o isolamento é a vacina que nós temos mais eficaz no momento. Pergunta assim, porque nós já realizamos em torno de umas oito a sete matérias, já até me esqueci o número, porque a aglomeração que existe nas agências bancárias é algo assim inaceitável. Parece que é tipo assim, a população pagando para a vida. É algo assustador, realmente, e a gente se preocupa enquanto gestão do serviço de saúde, porque eu particularmente, quando vejo a aglomeração, eu já penso. Os exames, os leitos, a gente vai precisar de suporte de oxigênio, hospital de campanha, transferir. Então, assim, é toda uma logística que, se o cidadão bem soubesse, ele não saia da sua casa sem a necessidade. E aí, eu acredito que as unidades bancárias vão estabelecer uma estratégia, tem que ser, urge por isso, porque não dá para ficar, como hoje eu passei em uma determinada unidade em frente, eu acredito que tinha umas 400 pessoas ali. Olha, eu passei a poucos instantes, a poucos instantes, falo sem medo de ser feliz, e nem estou preocupado se alguém vai achar ruim, não. Então, em frente, a Caixa Econômica, o que tem de gente lá é algo, assim, assustador. Começa, para quem conhece Pacajus, começa ali, mais ou menos, ali em frente, a Praça Avenida Preto Filomeno, e vai até Francisco Lopes, no centro de Pacajus, ou seja, uma fila quilométrica, podemos dizer assim, doutora. Quer dizer, se precisa sair, mas Chico Neto, nós precisamos ir ao banco, usa máscara, tem gente sem máscara, tem gente pagando para ver, né, doutora? Isso aí deixa a gente muito preocupado. E outra coisa, além disso, nós somos agentes multiplicadores, né, e agentes educadores. Então, se eu tenho a consciência, o meu vizinho, ou o colega, ou a população, ou alguém que está próximo a mim não tem a noção, nem a consciência do distanciamento, é você exigir, olha, se distancia, são dois metros, não é mais um metro, né, agora são dois, três. Então, é a gente conscientizar, e nós somos, tem que entender que essa é uma responsabilidade nossa. E porque a transmissão, ela não é individual, a infecção pelo coronavírus, ela não é individual, ela é coletiva. Então, cada um, né, tem aí os estudos que contamina três, seis, e aí diverge, mas é mais ou menos isso. Então, imagine uma pessoa, ela consegue ao mês transmitir para 100 pessoas, imagine 100, 200 pessoas contaminadas, uma só fazendo o contágio. Então, isso é preocupante, nós temos que ter essa consciência. Se a gente, se não partir de todos nós, eu não sei como é que nós vamos vivenciar os próximos dias. Olha, Horizonte, Pacajus, comprovadamente, já temos óbitos, nas duas cidades, pelo menos que eu sei, né, sobre o Covid-19. Quer dizer, isso aí já é um prenúncio, né, de novas vítimas, queira eu estar errado, mas assim, temos que pensar dessa forma. Olha, Chico, como a gente acompanha, né, os sete municípios, eu registro que não são só esses dois, né, a gente tem muito mais municípios da nossa região que já registram óbitos por Covid-19. Então, é preocupante. A nossa região, nós temos mais, a gente está chegando a cerca de 300 pessoas confirmadas, né, só os municípios da nossa região a gente acompanha diariamente. E é preocupante porque a gente recebe esse público aqui, e do diagnóstico ao final do dia dos pacientes que nós recebemos, 80% ele está com a indicação realmente de Covid. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, é alarmante. E não é terrorismo quando se pede para ficar em casa, com isolamento, que não tem leito, que não tem respirador, embora todos os esforços do governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, para adquirir todos esses equipamentos, infelizmente não é suficiente se a população não se conscientizar. Doutora Natália, eu queria te agradecer pela entrevista e até mesmo na oportunidade de relatar aqui, como por exemplo, o governador Camilo Santana está fazendo o seu papel, é bem verdade. Já lançou vários decretos, inclusive até de fake news, mentiras que são vinculadas nas redes sociais. Mas fica aqui uma sugestão, baixe um decreto para a obrigatoriedade do uso da máscara. Está na rua, não está usando máscara, a polícia pode intervir, né? A gente precisa se conscientizar realmente, o uso da máscara, ele evita você contrair? Não, mas ele minora a transmissão. Então a gente precisa se conscientizar, né? Além do uso da máscara, a higienização dos ambientes, as nossas casas, a higienização das mãos, algo muito importante que a gente precisa se atentar é a questão da alimentação, da nossa imunidade. Porque Deus nos defenda se a gente contrair o vírus, a gente pelo menos esteja com a imunidade boa, que minore os efeitos, os agravos da doença. Natália, obrigado pela entrevista, acho que é sempre assim, é divulgando, tornando público, dando esclarecimentos do trabalho que está sendo realizado nesse momento tão difícil para a nossa população. Nós que agradecemos, né, e dizer que nós estamos à disposição, estamos aqui diariamente aos finais de semana, nesse apoio estratégico aos municípios da nossa região. E o apelo, fiquem em casa, se puder, fiquem em casa, o isolamento é essencial nesse momento. Se não fizermos o isolamento, viveremos dias muito difíceis daqui para frente. Ok, está aí. Esperamos ter ajudado na questão de esclarecimentos para que você possa fazer a sua parte, gente. É importante que cada um, nesse momento, possa desempenhar o seu papel, fazendo a sua parte, evitando que o Covid-19 se prolifere ainda mais aqui na nossa região. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu cara Alex Montenegro.